Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol Vem fazer a maçã Vem fazer a maçã Vem fazer a maçã As a senha benim Çağlight A senha Eee Amém!